Olá, amados! Tudo bem? Como vocês estão? Desejo que esteja tudo bem por aí, que sempre o dia melhor aconteça na sua casa e na sua família. Queridos, olha onde eu estou. Como vocês sabem, não consegui ir na exposição de Piracanjuba, então vim passear nesse orquidário maravilhoso aqui dos nossos amigos Jânio e Annalice. E já vou te mostrando aqui na entrada um arranjo maravilhoso de Phalaenops. Esse arranjo aqui está em uma madeira de sanção do campo, viu, pessoal? Gente, tem coisas lindas por aqui, perfeitas, e Jânio ainda está esperando mais coisas para você presentear a sua mãezinha. Olha a grossura dos peseudos bulbos desse dendróbio, ó. Gente, esse dendróbio eu já mostrei ele em floração para vocês e ele é perfeito. Ele tem mais de um metro e meio. Aqui tem um lindo cirtopódio, que também já mostrei ele em outras visitas por aqui. Florido também. Muitas Phalaenops. Ele está esperando outras tantas para fazer os arranjos do Dia das Mães, mas tem planta belíssima. Meus queridos, eu quero te convidar a vir visitar esse orquidário. É um orquidário maravilhoso. É o orquidário Melissa. Essa daqui a pouco eu vou falar para você aonde é. E também te faço um outro convite. Te convido a se inscrever no canal. Você é muito bem-vindo. Estamos sempre te mostrando um passeio, uma dica, algo que vai ajudar no seu cultivo. Aqui eu vou mostrar para você como tem sido o cultivo aqui do Jânio, como ele está vendendo as plantas, tá? Tem plantas de toda espécie aqui, tanto as orquídeas como as terrestres, plantas ornamentais. E olha que coisinha mais perfeita, ó. Linda. E essa? Gente do céu, eu fiquei arrasando por esta daqui, gente. Mas só que essa aqui é da coleção dele, não é para venda. Olha a acacalis, pessoal. Uma planta amazônica belíssima também, ó. Essa é a última mudinha. Ele conseguiu algumas, mas já está acabando. Essa é a última. E olha aqui que coisa linda. Uma das minhas paixões, as catacetíneas, né? Esse daqui é um cichnodes, que é uma mistura. Ó, Lohane, alguma coisa. Muito lindinho também. Perfeito, né? Queridos, então, como eu disse, eu te convido a se inscrever, deixar o seu like, deixar a sua curtida. Me diz, você foi à exposição? Olha aqui que coisa maravilhosa. Os cachepozinhos de sanção do campo e os pedacinhos de sanção do campo. Olha o enraizamento disso, ó. Gente, fica perfeito. É por isso que eu falo pra vocês que orquídea plantada na madeira, ó, não é só no cachepozinho. Você pode colocar no vasinho de plástico, não tem problema, caso você não tenha. Mas o substrato dentro é muito importante. Ser um substrato, assim, bem airado. As cascas de sanção do campo, ele deixa bem airado a raiz da sua orquídea. E olha aqui que coisa mais linda, ó. Também plantadinha em bolachas de sanção do campo. Jânio tem tantas bolachas como os cachepozinhos, pedacinhos de sanção, tronquinhos. Olha o tamanho dessa bolacha, a qual ele colocou aqui uma orquídea. E olha como está as artes dela, ó. É uma chamburga, gente. Olha lá, tá quase chegando do sombrite. E olha que o orquidário do Jânio é bem alto, viu? Perfeito. As bancadas tudo muito organizadinhas. Gente, vocês vão amar quem quiser dar uma visita aqui ao orquidário. Quem já veio sabe muito bem como é. Eu não vou passar valores, mas vocês podem entrar em contato com ele, que ele passa pra vocês valores. Ele tem um grupo de WhatsApp, aonde ele posta as plantas. Olha que linda que está este dendróbio. Como eu disse, olha aqui que coisa maravilhosa. Olha aqui, isso aqui é avucano, gente. Olha que perfeita. No cachepozinho de sanção do campo. Ele vende diversas, já assim no cachepô, ó. Bem enraizado, bem plantadinha. Todas assim, do jeito que você quiser. Fala, não, não quero no cachepozinho. Quero no vasinho de plástico. Você tem também aqui, viu? Então, como eu estava dizendo, ele tem um grupo de WhatsApp, aonde ele posta as plantas, mostra as novidades, os valores, tá ok? Essa menina aqui é uma linda, é uma escuticária, uma planta belíssima, com a floração perfeita. Ele tem algumas ainda. E tem outra aqui maravilhosa, que eu quero te mostrar também. Uma planta belíssima, gente. Belíssima mesmo. Essa aqui é a ceifademia. Se não me falha a memória no nome, ele tem alba. Olha aqui, ó. Todas muito bem enraizadas já na madeirinha, tá? Nas bolachas. Tem da amarela, da alba, e tem uma outra corzinha aqui, tá? Acho que é a rosa. Lindas, lindas, lindas. Então, como eu disse, ele tem esse grupo de WhatsApp. Eu vou deixar o telefone do Jânio aqui, na descrição desse vídeo, tá? Mas se você não encontrar, me peça que eu mando pra você no seu comentário aí. Pra que você possa entrar no grupo, se quiser, ver valores e tudo mais. Ele envia. Então, vocês combinam tudo lá que fica mais fácil, tá ok? Queridos, que coisa linda. Olha aqui. Aqui tem aqui as rosas do deserto. Tem as suculentas. Ele tem diversas variações de plantas, tá ok? E quando você vê essa lindeza, me diz uma coisa. Você foi à exposição de Piracanjuba, como estava por lá. Comprou muitas plantinhas. Com certeza tinha coisas belíssimas, né? E eu, pra não ficar de fora, vim aqui ver as lindezas daqui. Coisas lindas também. Tem umas preciosidades aqui que a gente balança, né? Em querer levar tudo pra casa. Olha o tamanho dessa maicai, ó. Linda, né? E olha aqui os troncos que eu falei pra você, ó. É os tronquinhos. Ele coloca uma bolacha embaixo pra sustentar. Coloca uma furquilha de sanção do campo. E vai plantando aí as meninas. Aí você pode ir na que você quiser, né? Olha, tem diversas. E as raízes. Olha que coisa perfeita. Maravilhosa. Gente, não é todo mundo que gosta de plantar orquídeas em madeira. Porque a madeira, ela exige um pouquinho mais de rega. Mas aqui no Goiás, como a gente costuma regar sempre bastante. Olha que lindeza. Porque eu gosto de ver essas lindezas aqui, ó. Vocês já viram aqui as minhas plantas, o enraizamento. Eu gosto de ver as raízes assim, soltinhas. E aí aqui no Goiás a gente rega sempre, principalmente na época do verão, né? Então, quem quer e gosta de plantar em madeira, precisa atentar para a rega. Olha que coisa preciosa. Esse aqui é um FDK, viu? Muito lindo. Então, você tem que atentar para a rega. É só regar direto, né? Todo dia. Olha que coisinha mais linda. Essa daqui são enciclosamento de enciclias. Ainda estão nos vazinhos para você comprar e já colocar no cachepozinho ou na forma que você achar melhor. Tá ok? Queridos, gratidão a todos vocês. Vão vendo aí essas lindezas. E é claro, não esquece aquele like, não esquece o comentário, me diz o que achou dessa lindeza. Me diz também se você já conhece esse orquidário. Caso não, pega o telefone aqui, peça localização e vem. Você vai amar as lindezas. Agora, para o Dia das Mães, tem diversas promoções, tá? Para você comprar uma planta. Olha aqui que linda essa fal. Para a sua mãe ou para se presentear ou para dar a dica para os filhos, né? Filhos, olha aqui. Vai lá. É aqui em Goiânia, no Guanabara, viu? Num bairro fácil de achar. É só você pegar aqui o telefone, entrar em contato com o Jane e ele te manda a localização. Um abraço, queridos. Até mais.